Hora de falar de homeware e pra falar de homeware, nós estamos aqui com a Sandra Tese, que trouxe novidades quentinhas, não é Sandra? Quentinhas e bonitinhas. E hoje a maioria... Ah, bom, tu vai começar pela termina. Amei isso aqui. Isso daqui é o algodão, né? E esse é o escolar, que é o detalhe da camisa, o amor, né? E o bom é pra quem não gosta de coisa muito quente, não é Sandra? Sandra, muito, super bonitinho, já vai uma sugestão aqui pro dia dos namorados. Tem várias opções aqui quentinhas. Esse aqui também achei lindo. Esse daqui tem a camisola, tem o pijama nessa cor, off-white, e tem no cor de rosa. Ai, que lindo. E tem também a camisola e o hobby, fazendo conjunto. Ah, sim, sempre tu tem, não é? As peças pra coordenar elas, né? Aí fica bonito. Quem não quer camisola, pode comprar o hobby. E esse daqui é aquele moletom cardado, que é bem leve, mas é quentinho e fofinho, né? E é perfeito também. E agora esse não, esse é bem... Esse aqui é bem quentinho, né? Esse, né? Esse daqui... Não é o soft? Esse é o soft. Esse daqui é o soft da melhor qualidade, que é o tapete Nath, né? Bom, já viu coisa na Sandra Tese sem ser da melhor qualidade? Sim, tem que ser, né? Tô pra ver. E daí, a gente continua os femininos ou vamos... Esse daqui é feminino também, ó. Ah, peraí que eu já tiro ele. Esse daqui eu acho uma graça, Sandra. Esse daqui é o soft, mas ele é mais fininho. Ele é quase um plush, né? É, eles dão outro nome. Tu pode ver que ele é cardado por dentro e fora. Não, é muito fofinho, né? É muito gostoso. Eu tenho uns desses lá da loja. E é impressionante, assim, ó. Como tu lava e eles estão iguais do ano para o outro. Igualzinho, é. Isso é um problema? Porque daí a gente... A roupa dura muito, né, Sandra? É, mas é que o pessoal gosta de renovar, né? De se sentir bem. Não, isso aqui, ó. É um doce. Esse daqui também é o moletom cardado, né? Mais jovem, né? Sim. É jovem que nem eu, assim, né? Que nem nós, Sandra. Que nem nós, né? Vamos ver o que é que temos mais aqui. E aí, agora são os... Não, esse daqui também. Esse aqui é feminino. É feminino, é. Esse daqui é um abriguinho. Para andar em casa. Lembra da outra vez? Eu trouxe uma coisinha de abriguinho e agora chegou esse, eu trouxe esse aqui. E a gente nunca precisou tanto como agora, né, Sandra? E o pessoal tem... Eu tenho visto lá na rua que o pessoal tá de tênizinho e abrigo. É bem isso. Porque tá... O abrigo comprou, né, Sandra? Agora, esse é o masculino. Vocês não têm noção o que é o toque desse pijama masculino. É, ele parece um cachimir tão gostoso. É, é bem isso. E ele tem esse detalhe de âncora e o mesmo detalhe tem aqui na lateral da calça. Olha que amante. Então, ele parece também um abrigo. Uma coisa bem... Bem, uma peça dessas pode usar tranquilamente. A gente separou mais uns masculinos aqui, não é, Sandra? Esse daqui é o de moletom cardado. Ah, olha. E a calça. Também fofinho por dentro, parece um cachimiro. E a calça, ela é como um abrigo, né? Como um abrigo. Ela tem a ribana embaixo, que é para também não subir, né? Perfeito. E a Sandra Tese é na subida ali da Ramiro, à direita, passando aquela rua, a Travessa Link, né? Que é uma rua sem saída. Quase esquina com a Praça Júlia de Castilho. Super fácil de achar. Ramiro Barcelos, 11,80. Que ai, no Reis 때�iai desaconto. A gente vai ter suas disposições de fome avengers fechados. Bem, existem dia 30 anos 26 anos, na passagem dos pacoteos da criação dos действos que está Escolinha com as pessoas que realmente estão ali no braking,